Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Deus Criador do Universo, Deus de infinita graça, Deus de eterna misericórdia, em nome de Jesus Cristo eu te peço, meu Pai, a Tua graça e a Tua vitória. Pai, perdoa todos os nossos pecados, perdoa, meu Pai, todas as nossas faltas. Nós somos seres faltosos, pecadores diante de Ti. Pai, nós somos carentes da Tua graça, nós somos carentes da Tua misericórdia. Pai, ajude a Tua igreja, meu Pai. Nós cramamos, meu Pai, pelo Teu retorno. Nós cramamos, meu Pai, pela Tua vinda, pela nossa reunião com o Senhor. Tua igreja crama, maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Pai, tenha misericórdia de nós. Ajude-nos, ó Pai, a vencer os dias difíceis, os dias turbulentos. Visite a todos os nossos irmãos. Visite as autoridades constituídas, meu Pai. Sare esta terra, sare esta nação, Senhor. Tende misericórdia. Visite os nossos irmãos que estão desanimados, abatidos, fracos na fé. Aqueles que não têm força, que não têm nenhum vigor. Pai, tem de misericórdia do Teu povo, Senhor. Nos ajude, meu Pai. Nós cramamos, meu Pai. Nós rogamos, meu Pai, pela Tua vinda. Nós rogamos, meu Pai, pela nossa reunião com o Senhor. Maranata. A hora vem, Senhor Jesus. Tua igreja crama, meu Pai. Nós cramamos, Senhor. Pai, tem misericórdia de nós. Ajude a Tua igreja, meu Pai. Ajude o Teu povo, Senhor. Tenha compaixão de nós, Senhor. Nós rogamos, meu Pai, pela Tua vinda. Rogamos, meu Pai, pela nossa reunião com o Senhor. Tenha misericórdia, meu Pai. Nos ajude, Senhor. Visite aqueles, ó Pai, que estão desanimados, fracos na fé, meu Pai. Abençoe, meu Pai. Abençoe, meus irmãos que fazem parte do projeto Pão e Salvação. Nossos irmãos que fazem parte do canal João Peixoto. Canal Lideni Peixoto. Os irmãos que fazem parte do canal Viva com Deus. Pai, visite cada irmão, Senhor. Tu conhece, meu Pai, a necessidade de cada um. Tu conhece a carência de cada um. Ó Deus, tem de misericórdia. Ajuda, meu Pai, ajude o Teu povo. Nós rogamos, meu Pai. Rogamos pela Tua vinda. Nós rogamos pela nossa reunião com o Senhor. Tua igreja crama, meu Pai. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.